O Doutor Magalhães Pessoa em Leiria para um duelo da Série E do Campeonato de Portugal referente à 6ª jornada, um acerto de calendário. Qualquer derrota, 3 empates e 11 triunfos. É de facto um registro sensacional para a equipa leiriense que procura regressar a patamares superiores e a terminar as suas séries no primeiro lugar, mas depois tem falhado na fase decisiva no acesso à 2ª Liga. Veremos o que acontece esta temporada para os jogadores, para esses reencontros. Para já, o 11 do Marinhense, com 3 alterações em relação à equipa que empatou na jornada anterior dos golos também. Boa noite, Filipe, e também a quem nos está a ouvir lá em casa. Olha, falei antes do tempo. É que o Marinhense parecia, pelo menos, tentar instalar-se ali perto do Dado e agora atenção a João Paredes, que ganha ali naquele duelo com o adversário e vai para o remata-bola, sofrendo um desvio e... Muito mais cómoda com bola do que sem ela. Até ao momento não tem conseguido tê-las. Tem sido por aí os lances que a União de Leiria tem conseguido criar, principalmente ganhando alguns... mas o próprio Leandro Antunes e também o Rui Gomes são jogadores que... E agora é muito bem jogado. Atenção, sobretudo, o destaque vai para toda a jogada, com a bola a passar por o Rui Gomes, João Paredes. 5 golos, 2 de grande penalidade, mas a verdade é que é uma União de Leiria que tem tido muitos jogadores a marcar. 26 golos marcados, distribuídos por 14 jogadores diferentes. Tem tido propriamente um goleador esta temporada. E agora atenção a este remate e a bola entra! É o golo que acaba por pertencer a Elton na própria baliza. Infelicidade para o guarda-redes, mas é um pontapé sensacional de Artur Sananduva. Creio que foi o médio brasileiro a arriscar a sorte de muito longe. É um grande remate, tem num primeiro momento alguma infelicidade, mas depois ela acabou por surgir. Bola na trave, a bater no guarda-redes da União de Leiria e acaba por ser autogolo de Elton. Um autogolo infeliz para o brasileiro, mas vale a pena rever este grande pontapé do médio brasileiro, o Artur Sananduva, para dar vantagem ao maranhense no Magalhães Pessoa. Grande momento de Artur. Por inspiração deste jogador, que os jogadores, se perguntarmos ao Artur como é que fez o golo, ele vai dizer que gostei e muitas das vezes isto sai nos treinos com relativa facilidade, depois também... Coloca novamente a Leandro Antunes, ali com três jogadores à sua volta. Vamos ver o que consegue fazer o lance individual de Leandro Antunes a entrar na área. Muito bem a queda e é livre. Creio que... Penalti. Grande penalidade, sim. O árbitro assinala grande penalidade. Tenho algumas dúvidas. O lance é com André Sousa. Temporadas na equipa principal. E Leandro Antunes já o referia, era o goleador do maranhense. É verdade que André Sousa está, de facto, fora da área. Não sei se o contacto não é depois. E depois acabou por se desenliar ali bem dos adversários. Veremos. Leandro Antunes pode marcar a antiga equipa onde foi goleador na época passada. Vai para o remate e é o golo. Empate à União de Leiria de grande penalidade. Minuto a 36. Aí está Leandro Antunes. Não com um festejo muito efusivo. É habitual olharmos também para estes momentos em que os jogadores marcam as antigas equipas. Leandro Antunes marca pela primeira vez pela União de Leiria. Empate à partida. Cinco minutos depois do golo do maranhense. Tudo igual no marcadores, no Magalhães Pessoa. Remate forte e colocado ainda. Se atirou para aquele lado do Tomás Bosynowski. Mas era muito difícil chegar a esta bola. Muito bem batido o penalti por Leandro Antunes. Está restabelecida a igualdade em Leiria. Bom, e não se pode dizer que não tenha sido também um momento de inspiração que não tenha trazido este empate para o jogo. E foi aí que apareceu Rui Gomes a sair primeiramente muito bem. E tem que ser um cruzamento, Sofia. Desculpe o cruzamento. Porque a bola é muito bem endereçada ali para o jogador dele. O que acontece? A pita Gonçalo Carreira. Tempo de intervalo no estádio. Doutor Magalhães Pessoa. Joga de primeira e bem. Miguel Batista. Este é André Sousa. O capitão do maranhense tenta ali a servir. E vai ainda recuperar a bola. Miguel Batista. Uma má abordagem de Denis Martins. Atenção ao maranhense. Pode criar perigo. Sai pontapé e sai por cima. O erro e depois corre. Uma péssima abordagem. São dois momentos extremamente... Com velocidade. Mas não é por isso que está sempre a solicitá-la. E atenção ao Leandro Antunes. Já vai para a assistência. E há muita demora. E agora sai um ponto. E depois de passar pelo Guilherme Ciccini. Tinha até a possibilidade de visar a baliza. Acabou por... Se ia perceber que estava ali em zona. Ofensivo ao que aconteceu durante quase toda a primeira parte. É facto que continua a ser equipa com maior protagonismo. Atenção ao pontapé da Idriss. E agora a bola... Depois de entrada ameaçar-se com este pontapé fortíssimo a baliza. Mas vão sumando livres junto à grande área. Ou perto da grande área. Está um jogador completamente sozinho no lado direito. É o João Dias. Mas a bola sai para a área. E atenção ao desvio. E a bola para a Saula. Agora sim, pela primeira vez, creio eu. A União de Leiria na marcação de um livre com o século. Ainda pode chegar com perigo à área adversária. O cruzamento para Roberto Cunha. Afastado no primeiro momento. Ainda vai sair o pontapé. E a defesa de Tomás Bozinoski. Pontapé de canto para a equipa leiriense. O remato é de Cacá e Bó. O que foi na maioria deste campeonato de Jair Mosquera. A pita, Gonçalo Carreira. Termina a partida. A União de Leiria e Mardinense repetem o resultado da primeira volta. A União de Leiria e Mardinense repetem o resultado da primeira volta.